A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.274, 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barro Vermelho, com sede no município de Espinosa. Deputado, autor, deputado Virgílio Guimarães, relator, deputado Gustavo Santana, para ser pela aprovação, em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Betinho? Sim. Como voto, deputado Tito Torres? Sim, senhor presidente. Eu voto sim, aprovado o projeto. Requerimento nº 4.137, 2019, em turno único, requer ser encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para concessão de título de cidadão no horário ao senhor Daniel de Oliveira Franco. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 4.393, 2019, em turno único, requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providências para que elabore um plano executivo de contenção das enxurradas e drenagem das águas de chuvas, com adoção de técnicas de produção agropecuária adequada, junto com entidades como o Centro de Agricultura Alternativa, Vicente e Nica, prefeituras municipais e sindicatos rurais patronais e de trabalhadores. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase. Sob o mesmo requerimento, deputados Antônio Carlos Arantes, Leonidio Bolsa e doutor Jean Freire, que requer ser encaminhado à EPA-MIG, pedido de providências para que seja fomentada a linha de pesquisa para apurar as causas e efeitos da mortandade de enxames de abelhas e vespas, além de estudo e tecnologia de proteção desses animais e prevenção a esse fenômeno. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Leonidio Bolsa, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências para que seja dispensado ao setor de apicultura e meliponicultura, produção e processamento do mel e demais produtos apícolas, tratamento tributário similar ou conferido aos produtos da cadeia produtiva do leite, a saber quanto aos mecanismos de registro de entrega e emissão de notas fiscais mensais, aproveitamento de crédito e CMS, entre outros instrumentos, como forma de estimulatividade e tomando por base a similaridade entre essas cadeias produtivas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Roberto Andrade e deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja realizada audiência pública para debater os desafios para o setor de vitivinícola, enfrenta no Estado, na produção e comercialização de vinhos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.